O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte emitiu parecer na semana passada requerendo a suspensão de todos os pagamentos que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte está efetuando à OAS, a título de pagamento pela obra e manutenção da Arena das Dunas, construída em Natal para receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. A nossa equipe foi saber como ficará a situação do funcionamento da Arena das Dunas a partir dessa suspensão. A empreiteira OAS foi a empresa contratada responsável pela demolição do Estado de Machadão e logo em seguida construção da Arena das Dunas e também gestão. Após investigação do Ministério Público de Contas, irregularidades foram encontradas. Fez-se uma licitação para uma modalidade específica de contratação chamada parceria público-privada. O que se contratou nesse objeto? Tanto a demolição do antigo estádio do Machadão, quanto a construção do novo estádio da Arena das Dunas, bem como após a entrega dessa construção, a manutenção e gerenciamento em geral do estádio da Arena das Dunas. Devido às irregularidades, o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte emitiu parecer requerendo a suspensão de pagamentos. Após uma série de investigações e auditorias do Ministério Público de Contas do Estado num processo específico, então se chegou à conclusão, aí pelo corpo instrutivo do tribunal e corroborado pelo Ministério Público de Contas, que há uma discrepância de valores gastos na construção do estádio, na demolição e construção do novo estádio, entre o alegado pelo contratado, a empresa OAS, e o que efetivamente se apurou no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. O prejuízo financeiro do Estado com a Arena das Dunas foi de R$ 77 milhões a mais do que deveria ser pago. Esse processo irá ao plenário do Tribunal de Contas do Estado para analisar o pedido cautelar. Porém, o processo não para no pedido cautelar. Além desse pedido de suspensão, é preciso averiguar tanto as responsabilidades inerentes a essa discrepância detectada pelo corpo instrutivo, quanto também as consequências para o próprio contrato.